O objetivo do cerimônia de entrega é certificado de celebra a graduação. O cibou ser o jornalista NANEN, também participa na formação em inglês durante a TINANIDA IALELE, nebeta no suporte do UC Mary Coleman Scholarship, Programa Liuzi Embaixada da América. Participa a formação nez, jornalista UC Timor Pós, GMN, RTTLE, Dili Pós, Tatole e no Independente. Encarregada a negocia o Embaixada Estados Unidos da América, Elias Paratetem, a formação neba futuro se continua, onde foi a oportunidade do jornalista Ciro Roto atua de reportagem no DIAC. E a parte se eleva formando o zizito da Silva Senti Contenti, tamo a oportunidade de se aprofundar no conhecimento do jornalista NANEN. O U.S.M.B. é para a minha armada, especialmente os benefícios do jornalista Marfin Scholarship. E se sente contente de ter essa oportunidade de se aprofundar no conhecimento do jornalista Inglês. O U.S.M.B. é para a minha armada, o U.S.M.B. é para a minha armada, o U.S.M.B. é para a minha armada. Durante o TINAN IDA, a minha rola parte e o programa é para a minha armada. Também é para a minha armada, eles podem beneficiar o IDA, a língua, a gente vai aprender a aprender o NDA. Mas é para a minha armada, eles têm que praticar na FAT. A cerimônia entrega é certificado, né? Hálau e a terça semana, né? E o restaurante Osteria Praia dos Coqueros Dili, neve participa o Rússi Presidente do Conselho de Imprensa, representante dos Estados Unidos da América, Bolseiro no Média Cira. Equipa cobertura, GMN.